Se tem um assunto que você precisa saber escrever, é sobre doação de órgãos. Hum, quase que eu dou minha língua pra você mordendo essa língua. Ah, que nojo! Só que o problema é que esse tema é extremamente complexo, porque ele envolve vários conhecimentos muito específicos. Mas fica tranquilo, porque neste vídeo eu vou te mostrar quais são os argumentos, repertórios, ideias, conectivos, o que você coloca em cada um desse parágrafo. Então vai ser muito bom, presta muita atenção. Ah, não vou assistir esse vídeo, porque senão vai ser o tema. Aí, beleza, você vai chegar no dia da prova, vai abrir o caderno de questão e vai lembrar de mim, e vai dizer assim, cara, era pra eu ter visto aquele vídeo daquele profinho doido. Agora começa a minha redação sobre o tema, a importância da doação de órgãos. Aliás, doação de órgãos, a importância dessa prática solidária. E a primeira coisa que gera a tua insegurança quando o tema da redação vem com a palavra importância. Pra fim, esse tema vem com a palavra importância, o que eu faço? Simplesmente você vai dizer por que a sociedade não está dando importância pra aquele assunto. Então se teu pai chega pra você e fala assim, você tem que dar importância pra tua mãe, significa dizer que você não está dando importância. Então tem que analisar o oposto. Valorização do trabalho de cuidado, significa dizer que a sociedade não está valorizando aquele trabalho de cuidado. Todo tema do Enem vai ter um problema, então você tem que saber que isso aqui vai ser um tema importante, tá? Não só o do Enem, tá? Mas todo tema, todo e qualquer tema vai ter um problema pra você discutir, mesmo que aparentemente não tenha. Então eu já começo a minha redação falando assim, falando ou escrevendo, né, senhores? Que ninguém fala na redação, tu escreve. Em 1954, o médico Joseph Edward Murray, que isso? Que esse cara, monstro? Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Fala sério. Realizou o primeiro transplante de órgão vital, que lhe garantiu o prêmio Nobel de Medicina. Olha que lindo, que show. A gente começa a nossa redação mostrando um conhecimento para o nosso avaliador, para que o nosso avaliador nos respeite. Tem uma coisa que eu falo aqui no meu livro Guia da Redação Nota 1000, que é conhecimento traz respeito. E o nome desse conceito chama informatividade, que é a capacidade que você tem de impactar o teu corretor logo na primeira linha. Deixa eu aqui pra não desconfigurar meu cenário. Olha só que cenário dele. Beleza? A pergunta que você vai fazer é, beleza, profim, mas como é que eu sei? Como é que eu tenho ideias para esses temas? Calma, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma forma de você ficar com várias ideias para vários temas, mas eu não tenho que ficar dependendo de saber uma informação tão específica quanto essa aqui. De todo modo, galera, essa informação, ela recebe um nome, tá? Se chama abordagem do tema. Na redação, as ideias têm nome. Comenta aí, bota nos comentários, para eu saber que você estava aqui comigo nesse vídeo. Comenta assim, ó, na redação. Bota assim, as ideias têm nome. Só comenta isso. As ideias têm nome, que eu vou saber que você está comigo nesse vídeo. E se você está realmente querendo ser aprovado na sua prova de redação, bota assim, profim, meu Deus, se inscreve nesse canal, porque quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que você está querendo, está querendo. Se você simplesmente ver um vídeo e não se inscreve, o YouTube acha que você não quer nada com nada. E você quer, né? Beleza. Ó, aqui na sequência, a gente vê assim, ó. Entretanto, substancial parcela dos brasileiros se mostra indiferente à conquista de Murray. Ou seja, se mostra indiferente à doação de órgãos. De modo que não há cultura de doadores no Brasil. Meu Deus, olha que informação forte. Exatamente, a gente chama de tese. Lembra? Na redação, as ideias têm nome. E a gente fecha o parágrafo dizendo assim, Para modificar esse problema, a desinformação da sociedade e a missão do Estado devem ser desconstruídos. A gente fecha com essa frase, que eu chamo de antecipação argumentativa. Muito bom isso aqui, muito bom. Agora eu vou analisar com vocês o desenvolvimento. Por quê? O desenvolvimento é o que separa os homens dos meninos às mulheres das meninas. Eita, meu Deus. O desenvolvimento da redação é a parte mais complicada. Por quê? Porque ele responde por metade da redação. É a parte que o bagulho fica doido. Mas antes de eu te mostrar o desenvolvimento, eu tenho que dizer uma verdade. Você não precisa adivinhar o tema. Sabe por quê você não precisa saber o tema? Porque todo tema do Inep, todo, sem exceção, se divide em três grupos apenas. Temas que falam sobre meio ambiente, temas que falam sobre coletividade, temas que falam sobre grupos específicos. Então você não precisa saber sobre todos os centenas e milhares e milhões de temas que caem no Enem. Basta você ser excelente na hora de escrever sobre meio ambiente, coletividade, grupos específicos. É muito mais fácil do que você imagina. E é isso que eu ensino no meu curso Fórmula dos Três Modelos. Por que o nome é esse? Porque ali eu te ensino a ser excelente na redação e não ficar dependendo de acertar o tema. Para você se tornar meu aluno, minha aluna, no curso Fórmula dos Três Modelos, faz o seguinte agora, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E agora, bora voltar aqui para o conteúdo. Volta para cá. Olha, se liga então no desenvolvimento. A gente vai dizer assim, diante desse cenário, ok, olha só, começando o meu desenvolvimento. Jean Paul Sartre afirma em O Serio Nada. Aqui a gente vai começar com um repertório, certo? Esse repertório eu sempre coloco aqui na cor amarela, que é um repertório que dá para usar em vários temas sobre indiferença. Vamos lá. Diante desse cenário, Jean Paul Sartre afirma em O Serio Nada, que é o livro dele. Temas sociais importantes, como a doação de órgãos, são frequentemente banidos da discussão coletiva. A gente tem aqui uma fundamentação. Ok, muito bom. Colocar fundamento aqui. Ok? Na sequência, a gente vai trazer aqui nossa crítica. Essa negligência prejudica aqueles que aguardam por transplante. Beleza. Então, aqui eu estou mostrando um prejuízo às vítimas. Galera, todo tema da redação tem uma vítima. Todo tema. Pode ser uma vítima específica, pode ser uma vítima genérica. Por exemplo, o tema sobre fake news tem uma vítima genérica, a sociedade. O tema doação de sangue, doação de órgãos, tem uma vítima específica, que são os pacientes. Não está entendendo, né? Beleza. Então, aqui a gente tem um aprofundamento. Aponta quem é a vítima. Então, aqui eu tenho um aprofundamento da minha crítica. Aprofundamento da crítica. Ok. Só que não adianta você apenas aprofundar a sua crítica. Você tem que dar exemplos. Beleza, me diz como. Como é que é? De que forma as pessoas são prejudicadas por essa cultura de indiferença à doação de sangue, à doação de órgãos? Devido ao desconhecimento sobre a morte encefálica. Está vendo? Doutor, exemplos. Um quadro clínico definitivo que deve ser confirmado por dois médicos capacitados. Muitas famílias na dor da perda não compreendem a morte encefálica. Espero falsamente que o paciente volte à vida, dificultando a doação de órgãos. excelente isso aqui. A gente vai dizer que isso aqui é um exemplo anti-lacuna. Muito bom. Um exemplo concreto associado àquele tema. Galera, tu tem que dar exemplos. Exemplos tiram a lacuna. O que significa isso? Eu falo no meu livro que toda vez que você tiver que argumentar e disser isso está errado, tem que dizer por quê. Toda vez que você disser isso está prejudicando a população, tem que dizer por quê. Eu falo aqui, nesse negócio aqui. Está focando, meninas? Muito bom. Vou deixar o link para você comprar meu livro na descrição deste vídeo. Certo ou não certo? Pelo amor de Deus, tira o escorpião no teu bolso. Compre um livro que tem 50 conto que vai ajudar você, monstro. Pô, tigre. Eu já tenho probleminha. Então, bora. Eu fecho aqui. Assim, a falta da informação agrava as filas de transplante. Bolosa. Você pode usar também alguma série. certamente você viu alguma série de médico que eu sei que você gosta de série de médico. Se você gosta de série de médico, bota aqui nos comentários qual que é a série de médico que você mais curte. Se você falar Grey's Anatomy, eu vou dizer tá de sacanagem. Não vou dizer nada. Bota aí nos comentários. Até para eu saber que você estava aqui comigo há mais de tantos minutos, oito minutos de vídeo. Não sei quanto vai ficar depois da edição. Beleza. Aqui a gente tem o nosso fechamento. Eu chamo de reflexão crítica. Aí a gente vem para o próximo parágrafo que vai começar com um novo repertório que vai dizer assim, ademais de Norberto Bobbio afirma em seu dicionário de política que as autoridades devem garantir que a população do fundo de benefício da prática. Entendeu nada, né, monstro? É muito rápido. Relaxa. Aqui eu vou dizer o seguinte, o Norberto Bobbio é um grande filósofo italiano. E não tem problema você usar dois filósofos na redação não, tá, monstro? Você pode tranquilamente usar. Tem gente que fala assim, ai, nem pode usar dois filósofos porque disseram que o repertório ele tem que ser diversificado. Não é verdade isso. Por exemplo, na minha redação Nota 1000 se você for ver eu uso aqui o Gilberto Freire tá vendo aqui o Gilberto Freire e aqui embaixo eu uso o Zygmunt Bauman que são dois sociólogos. Não tem problema porque repertório diversificado não é um critério de avaliação da competência do repertório, tá? Repertório sociocultural produtivo é um critério. Agora, repertório diversificado não é um critério. Então, não lute uma guerra que ninguém te pediu para lutar. Olha que frase forte. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A gente vem aqui para a nossa fundamentação do parágrafo um repertório. O Norberto Bobbio vai dizer que as autoridades elas devem garantir os benefícios na prática só que na verdade não está acontecendo, né? Beleza. Não viés pensando de Bobbio o Estado deve não apenas criar políticas públicas para a doação de órgãos mas também assegurar que as famílias compreendam sua importância. Ok. Agora vamos dar exemplo? Vamos dar exemplo. A ausência de campanhas formativas e ações efetivas evidencia omissão estatal. Beleza. Então, aqui eu trouxe exemplo, ó. A ausência de campanhas formativas e ações efetivas desde a lei de 1968 evidencia omissão estatal. Exemplo antilacuna. Muito bom. Então, aqui a gente tem um aprofundamento argumentativo e com os exemplos aqui embaixo. Resultando contínua espera por transplante. Para falar a verdade não curto muito gerúndio não, tá galera? Escrevi aqui porque eu devia estar dopado. Mas eu não gosto de gerúndio. Por que, prof? O que você não gosta do gerúndio? Se você quiser saber disso tem duas opções. Comenta aqui, ó. Faça um vídeo sobre gerúndio ou compra meu livro que tem um capítulo falando só sobre competência 1 e só sobre os nove motivos pelos quais eu não suporto gerúndio na redação do Enem. O que é isso? Nove motivos pelos quais você não deve usar gerúndio na tua redação. É urgente, portanto, que o Ministério da Saúde, as escolas, vamos começar aqui contando os elementos. Cinco elementos. A gente já só meia finalidade de detalhamento. Eu tava falando muito rápido, então para de acelerar vídeo. Tu fica acelerando o vídeo no YouTube, seu cérebro vai ficar neurótico. Você vai queimar o teu neurônio à toa. O teu neurônio vai ficar bizaramente bugado. Você assiste um vídeo todo acelerado quando você assiste o vídeo depois normal. Parece que o professor tá falando assim meio lento, meio estranho. Oi, 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 oi. Então bora. Agente, Ministério da Saúde adverte... Ok, isso aqui é o agente, profinho excelente. Agente. Eles são responsáveis pela transformação social. Esse aqui é o detalhamento do agente. Contribuam para desenvolver empatia dos indivíduos em relação à ação de órgãos. Aqui eu tenho uma ação. Por meio de projetos sociais. Meio de ação. Como ações comunitárias e campanhas educativas nas mídias sociais e televisivas. Um outro detalhamento. Na verdade, esse aqui é o detalhamento que é o mais curto. O detalhamento exemplificativo. Não gosto que você faça detalhamento especificativo ou detalhamento explicativo. Espera, eu vou explicar melhor. Tá tudo confuso essa merda. Se liga, aqui nesse parágrafo a gente teve dois detalhamentos. Um detalhamento do agente e um detalhamento do meio. Eu prefiro que você faça detalhamento do meio usando como. Como alguma coisa. Como ações comunitárias. O detalhamento do meio tem mais cara de detalhamento. Eu gosto. Errado não está, mas eu gosto. Eu peço que o aluno faça detalhamento do meio usando como. Usando um exemplo porque ele fica mais marcado. Ele fica mais evidente. Não vai chegar lá para o teu professor assim. O prafim do YouTube. Porque parece que a gente é um ser humano de Narnia, né? O professor do YouTube. O professor do YouTube falou que não pode usar detalhamento da gente. Não é isso, monstro! Estou dizendo que não. Não apenas esse. Faça outro também, tá? E beleza. Aqui na sequência você vem aqui, ó. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado a melhorar a conscientização sobre a morte em cefale e a importância da ação de órgãos. Excelente finalidade! Garantindo, tiro o gerúndio dessa redação. Parece que nem fui eu que escrevi essa redação. Que a conquista de Edward Murray seja valorizada e que o direito à saúde seja assegurado a todos os brasileiros. A todos não, hein? A todos! Tu gostou muito desse vídeo e ficou aqui mais de 12 minutos vendo um vídeo de conteúdo. Meu Deus! Tu é muito brabo! Se você ficou até o final comendo assim, sou brabo mesmo! Sou brabo mesmo! E agora eu vou deixar um outro vídeo muito bom também pra você clicar nele e continuar assistindo que eu também o vídeo vai te ajudar muito, vai ligar muito a tua vida. Clica nele e bora! Tchau! Tchau!